E aí rapaziada, beleza aí? Como é que tamo? Tranquilo? Eu sou o Renan e esse canal GameplayBR, beleza aí com vocês? Comigo tá de boa aí cara, tô jogando Dead to Rights do PSP, a gente vai fazer uma gameplay até zerar dele Dead to Rights é o seguinte bicho, ele é um game de 2005 exclusivo do PSP Que é uma continuação do primeiro e do segundo Dead to Rights Ele é o terceiro game da série, foi lançado no mesmo ano do Dead to Rights Retribution Mas cadê aí o outro esquema, tá? Então, vamos lá, Start New Campaign, tudo normal, vamos lá Tem pra PS2, Xbox e PC os outros Dead to Rights Esse é o único exclusivo do PSP, beleza? O nosso Playstation portátil Nossa missão é salvar essa garotinha loira aí, ó Beleza? A gente tá indo atrás dela Não sozinho, né? Com o nosso doguinho Shadow Vamos lá Cara, é um game de tiro bem frenético assim, o cara não para um segundo de meter bala Eu pra mim tá no estilo que eu ando gostando, que tô bem... bem curtindo jogar sem precisar decorar a localização de itens, sabe? Que eu jogo normalmente bastante metroidvania, né? Então, tô dando um tempo pro Coco Vamos jogar Cara, é o seguinte, ó Ele é bem parecido com aquele anterior que eu joguei, o Chile com o Carnage, né? Olha, atirei nos... nos tonel, eles explodiram Vou pegar aqui Ele tem esse esquema meio Max Payne Meio não, né? Total Max Payne Pra gente fazer um pulo em câmera lenta A gente mira Foca nos inimigos Com R1 A gente vai pegar bastante arma na batata Bastante mesmo O arsenal aqui do joguinho é bem... Oh, rapaziada A gente pode mandar o doguinho atacar, ó A gente mira e aperta quadrado Ó, pareceu escrito ali Vendo que a gente tem uma barra azul, que eu recuperei ali agora É o colete e a prova de bala, né? Ô, vagabundo Cara, os controles são... Quem achar que... Ah, o... O emulador do Renan tá lento Por isso que ele tá se mexendo assim Não, não Pode procurar aí na internet Aí vai ver que... Grande maioria é... Dos vídeos do Dead It's Right São assim mesmo Olha, toma... Então... Primeiro vai acabar a barra azul Pra depois começar a baixar a verde Então... Olha ali, que vagabundo Toma, filho Ó, deram um tiro de trás, hein? A gente vai pegando o recurso aqui As... As arminhas, as coisinhas Tem que pegar Deu, passamos da primeira... Primeira parte, né? Aí a gente vai liberando umas coisas Pra usar no modo multiplayer Tem um modo multiplayer no jogo Agora, cara Nosso objetivo é ir naquela porta ali, ó Ver se a refém tá pro lado A garotinha aquela A loira aquela Toma, vagabundinho Agora a gente aperta o L1 aqui, ó Se abaixa Não precisaria, né? Mas... Só pra... Fazer uma tática de guerrilha Aí, rapaziada Já dá uma... Já mete um like aí Já deixa um comentário Por favor Dizendo se gostou do joguinho Se o conteúdo é legal Se nada a ver Volta pros Metroidvania Eu quero trazer mais alguns jogos de tiro Ainda, tá ligado? Mais alguns Dá pra dar esse... Aplicar esse louco aqui Lá de cima Legal, né? Toma, vagabundo E eu vou colocar a Shotga mesmo Não é mesmo? A gente aperta o botão de pulo E dá esse efeito aí, né? Tem que ficar pressionando Se a gente só aperta pulo, ele pula Daí se pular e ficar pressionando Ele faz esse esqueminha aí Olha aí, rapaz Se mete aqui com o Max Payne Ah, que besteira Aí, ó Recarregador Vamos lá Vamos embora Essa arma dupla é melhor, cara O Revolver dupla Quando a gente tá nesse modo aqui, ó Ele tira muito dano Qualquer arma dupla é assim É, eles parecem que são bobos Mas não são tão bobos assim A gente tá na primeira fase E de repente já tomam uns... Uns cutucos Vai lá, Domi Faça o trabalho Vai no pescoço Vamos lá, perfeito Eu gosto de andar com o R1 segurado Pressionando assim Porque ele anda mais rápido Mirando do que não mirando Um por aqui mesmo A gente descobre que o hostage O refém não tá mais ali, ó Ele acha que eles devem ter ouvido a gente A gente vindo E fugiu Ó, vai para o Grove O Grove é um esquema de bike lá Olha lá Vou mandar o Doggy pegar Ô vagabundo Ô vagabundo É, esse tiro duplo aqui é um bicho Toma vagabundo Aí, já era Mano, não Mais uns Uns carequinhas Aí, eu gosto da 12, hein A 12 é violenta Calma aí É, mas o tiro deles é violento também De 12, viu ali Quanto que tirou, minha energia A energia do escuto Do Colete a prova de bala Baixa pra caramba, hein É Tiro de pertinho de 12 É para lascar o peão Meu, a gente tava no motel ali Pink Starfish Ó lá Vamos lá No bagulho de Bicicreta A gente vai enfrentar Um Mubai Mubai é o careca Esse daí, xarope Ó Bom, tá aqui, rapaz Que isso Esse remover duplo É o bicho Põe energia A gente pode vir A tu pegar depois Caso falte Ó Pegamos a shotgun Vai pegando bala Bicho Não fica com Ah, não Não precisa Precisa sim É foda Toma, filho Cara, o único problema Desse jogo É que ele é curtinho Tá ligado Ele tem mais ou menos Uma hora De duração Podia ter mais um O quê? Mais umas missões, né Mas tá bom Ele tem um esquema Que ele conta o tempo Que a gente termina a fase Então dá pra ficar brincando De fazer menos tempo Sabe? Fazer os recordes Tá, vamos fazer a limpa Olha, tem mais gente Vindo, cara Vamos fazer a limpa aqui Pegar tudo que é arma Vamos pegar mais um Um colete Tá, é isso aí Vamos lá Vamos simbólico A gente tá com o nosso Revolver duplo Esse Revolver duplo É bom pra caralho Aí, ó Vamos botar Não, tem 12 Vamos de Revolver duplo mesmo Vamos lá Vamos lá Bom chefe Mas já sabia que vieram dois palhaços ali, né Já fiquei esperando Personário é boa, hein Rapaziada Boa mesmo Já era, filho Ó, dá pra mandar o doguinho em cima dele, ó Não embora, filho Isso aí Fim da linha É, o Mumbai já não consegue mais responder nada É, mas o Shadow tá de olho, ó O Shadow não vai perder, ó O rastro Ó, libera a skin do chefe Pra gente usar no modo multiplayer Estamos indo pra, acho que terceira missão, né Não sei Vamos ver Claro que eu sei, né Tô brincando, rapaziada É a terceira missão, sim Ô, vagabundo O sistema de mira Não é muito bom, né, cara Eu comecei a jogar o game na dificuldade Ê, pegamos uma Uzi Ah, a gente pode desarmar eles também, ó Chegando perto Vou mostrar como é que faz aqui, ó Chega e aperta o bolinho Daí a gente consegue Aí, ó Execução Não vale muito Mas Dá pra pular em cima deles, assim, ó Derruba os inimigos Tem o esquema, ó Depois de fazer aqui A gente aperta Opa Ó A gente pode dar esse impulso E apertar a bolinha E ele fica no chão atirando, ó É bem legal Pula e segura a bolinha Na hora E daí ele fica no chão Eu falei que é meio Olha aí, cara Acredita que ele não tava mirando, cara É fogo, né, meu Agora me responde Por que que ele não tava mirando Tá bom, né Olha aí, ó Tem várias execuções diferentes Não são todas iguais, não Olha aí Eu vou começar a fazer algumas Pra gente curtir Aqui Beleza Botar o revólver duplo Que é o bom, né, irmão Não vamos ficar usando a arminha A meia boca, não Toma Toma Achou que eu não ia pular, né Mas eu pulei, filho Toma Cabeça pra prender Que energia a gente sabe já Se precisar a gente pega ali Sempre vai entrando numa área nova E aperta R1 Pra ele mirar, tá ligado Vamos lá Toma Marrajada, meu irmão E onde será que eles vão vir? Ah, pegou Que sorte Sorte ou habilidade, rapaziada Rapaz, sorte ali Vai, cachorro Faça o trabalho Vagabundo Só quer comer ração Batei mais um Isso aí, meu fô Ele é o chefe A gente vai ter que pegar ele daqui a pouco Não vai demorar muito Mendo que acabou O nosso Tá aqui, ó Que sorte Vou dizer, acabou Nossa Nossa proteção Mas não Dá pra matar eles daqui, ó Rapaziada E até mais seguro Bem melhor, né? Ah, queria pular por ali Não deu, filhote Olha só Estava escondidinho ali no canto Estava escondidinho ali no canto Porra É a mira desse jogo, meu irmão Tem que tirar uma especialização pra jogar sem ficar louco de raiva É fogo É fogo Mas É o jeito, né, meu Jogo é antigo aí De 2005, né, meu Dead to rights Reconning Então Lembra lá em 2005 como é que era, cara? Pois é, os caras estavam lá programando o joguinho pra nós Vamos, Shadowzinho Tá, meu Tamo atrás do careca xarope lá ainda, né? Azar Olha aí, cara Que chulapa, hein? Foda, foda, foda Vou acabar morrendo Não, morrer eu não vou assim no começo do bagulho, mas Vamos ficar esperto aí Vamos ficar esperto que não é assim também O joguinho é fácil, mas não é pra tanto Última fase é bem difícil, rapaziada É bem difícil Boa Vamos fazer a limpa aqui, ó, rapaziada Ó, beleza Armadura Eu leio armor e acho que é armadura, né? É o colete, a prova de bala, né? O mongolóide Vamos lá, o mongol Beleza O lance é fazer a limpa, né, bicho Não ficar se embananando muito Eu vou dar um pulo aqui, ó Toma Toma Vamos de pistolinha silenciada Silenciador Vai, dog Olha aí, ó Ué, não bati nele no chão, por quê? Achei que ele tava vivo Esse cara ali, cara Que mongolóide Vamos lá Boa Toma aí, filho Fica quieto Lá tem outro que eu já tô ligado Olha, ó Tem essa outra imobilização aí Que é massa, ó Dá pra usar no chefe isso direto Vamos lá Vamos lá Pô, tomei dano, cara Sacanagem Tomei dano da explosão ali Toma atrás do rino aí, ó Tenho dificuldade de supercopy Eu tava comentando e esqueci Eu tava Eu zerei no normal, né Que nós tamo jogando E fui colocar na supercopy Fui até a parte do Do chefe lá da igreja De lá eu não passei Tava meio Meio travado lá Meio difícil, tá? Mas Toma, filhote Também Toma aí, rapaz Tentou se escapar ainda Vamos fazer a limpa aqui nos equipamentos Pra variar, né, não Para variar um pouquinho Vamos, filhote Anda Andale, andale Toma Dozezão na cara Vai vir da esquerda aqui, ó Que esperto, ó Ou dois Não, era um só Ó, tem o Taco Jockey ali, ó Aqui no cenário Tá ali no cantinho Não dá pra ver, né Foda Essas câmeras de filha da puta É, maleta mesmo Vamos lá Tira que usar aqui o Estratégia Boa Boa, filho Acho que vai ter aqui do lado Ou energia Ou colete Vou pegar o colete já Pra garantir que a gente não vai perder energia Porra Eles vêm preparadinho aqui pra pegar o cara, hein Pode ir ali falando preparado Ah, se bobeou demais Toma, com a tua própria arma aí, rapaz É, fora, meu irmão E tem uma energia lá, né Vou deixar pra depois Caralho, um tiro dentro de perto, é Nem graça Tá, vamos fazer a limpa aí Não, não Vamos embora, não Vamos pegar aqui o Cara, o jogo parece que tá em câmera lenta às vezes, né Mas não tá Ele é assim Não é culpa do meu emulador Baixa aí, dá uma jogada E vocês vão ver Ele tem esse Tem esse jeitão dele aí, né Eu tô curtindo Falei que o jogo era frenético Eu, pra mim, é frenético, tá É tiro sem parar Só fica meio lento esse lance às vezes, né Joguei mal aqui, hein, rapaziada Mas tá bom O lance é a gente Ó, já pega aí, já manda o gabinho Não pensa muito, tá ligado Vê que o chefe tá ali, ó Aí, o doguinho me salvou, hein O doguinho me salvou Caralho, que que merda é essa de câmera, meu É foda, meu É foda Quase morri com essa câmera, cara Orra Toma no É no Cachorro vagabundo demora pra caramba pra voltar É o doguinho que nos salvou, cara Agradece o Shadow ali Ele que nos salvou I had a rush, someone might be waiting for me at my apartment Caralho, tá achando que tem uma galera esperando ele em casa E ele tá Tá indo lá ver qual é Olha ali Toma, filho É Vamos aqui pegar os recursos Tá, deu de recurso Cara, senão falta bala, tá ligado Falta munição Os caras saem gastando igual um Block Agora a gente tem que voltar aqui Toma Essa arma é boa Tática Tática ou SMG Essa é boa Olha o dano que causa É forte pra caralho Caramba Tava de 12 ali o muchacho Toma, rapaz Dá essa 12 pra mim Olha aí Não pegou Mas tá bom É que eles estavam reforçadinho No posicionamento No posicionamento Essa parte do apartamento é legal Meu cu Tinha um cara que tem na porta Tinha um cara que tem na porta Tinha um cara que tem na porta Deixa eu sair daqui Aqui eles explodem E aquela porra em mim ali Eu tô rascado O tonel ali Toma Dá pra ouvir um barulhinho do braço quebrando É engraçado Eita, é bom esses coletes deles, hein Bom pra caralho Vamos de 12 aqui Lá pra frente, tá bom Vamos lá, rapaziada Vocês estão aí Tranquilo, vamos voltar onde a gente tava aqui Vamos mandar o doguinho, né meu Não tem choro Vamos ao doguinho Que ele recarrega depois Abaixado a gente tem mais mira, tá ligado O cara me detonou, hein Com aquele estilo dele Detonou pra caramba Vamos ver se não tem nada aqui na volta Pra se recuperar Aqui não, ali tem Boa Virado, hein Tá, tu eu vou Torcer o bracinho Vai, toma Vai, 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 vai Caramba, o cara é violentão, hein Olha ali, ó Fiz de exemplo Não, fiz de burro Quando a gente tá no meio de um tiroteio A gente não fica invencível Porque tá torcendo o bracinho Porque tá torcendo o bracinho dos outros Não, fica não Fica é vulnerável Deu, terminamos essa Essa parte da casa aí Ó, meu apartamento tá vazio Eu suspeitei que era uma armadilha Ele fala Eu estava certo I was right Ó a cara dele ali, ó Pensando se vai embora ainda Vagabundo, vamos lá No Agora a gente vai invadir uma igreja Muito pilantra, hein Ó, morreu Nos também Aí sim, filho Vamos lá Temos que fazer essa coleta aí Não tem choro Toma, filhote Mandar o carro O nosso Sombrinha Nossa, quebrado shadow Filha da puta Já era, meu irmão Ela é regaça, né, meu Não é pouca coisa, não Tem um aqui, ó Se eu não soubesse dele ali, ó E nós vamos ter cuidado, rapaziada Vai, vai, vai Devia ter mandado o outro, mas tá bom Tchau, tchau Tchau, tchau Toma Assalto aéreo Toma E aí, como é que vocês lidam com um cara desse? Um cara desse que pula do segundo andar em câmera lenta E aí, minha energia Me ferrei, hein? Ainda bem que tem energia ali, hein Olha, não tem mais, cara Me ferrei, então Puts, peguei todos os recursos que tinha aqui, cara Quase morto Olha aí, que sorte É, o que tem é isso aí, vamos lá Sem muito choro, não tem o que fazer Ô, filha da puta Vamo lá Vamo lá Pelo menos tem checkpoint, ó Puts Não morre e volta tudo Igual Um pobre coitado Não morre e volta É isso aí É isso aí Toma, rapa! Tá bom, que a gente terminou a nossa brincadeira, vamos embora. Ele explodiu com tudo, ele falou que quer ter certeza que a milícia não seguiu ele até ali. Ele explodiu com tudo. Vamos lá. Toma, filhote! Opa! Ih, cara tá fazendo um cabezinho ali. E o parceiro indica nele. Casalha dele. Se foda. Revolver. Revolver full. Turalha aqui. Vai o outro. Vamos. Aqui a gente já... Rifle de assalto. Beleza. Vitor Mineiro. No barril ali, né? No tonel. Exclusivo. É, o tiro de 12 é pra arregaçar o pião, né? Vamos lá. Vamos lá. Ah, maldita câmera, cara! Ah, ficou um carro atrás de mim! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? parece um arrombado viu que eu fui ali pegar como é que é armadura pegar o colete caramba morreu que é isso eu quero um colete desse pra mim caramba que é isso vamos pegar 12 cheio de 12 cheio de tudo hum tá bom cadê o chefe? tá lá esse aqui é o chefe aconselho a guardar o especial pra ele esse de câmera lenta cachorrinho também que é esse lugar olha a vagabundagem foda hein já manda o cachorrinho e parei ele no chão tem pena vamos atrás de armadura aqui então lá em cima os caras e aí e aí e aí e aí e aí e aí Minelinho, quando ele passar ali, a gente... E vamos largar o cachorro, não. Não precisou largar o cachorro nele, não. Beleza. E esse tiro duplo tira muita energia. Vou mandar o cachorrinho nele, não quero saber. Vou apalhar ele deitado. Beleza. No! Daí tem essa fase e na próxima. Beleza. 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 O que é isso? Caralho Que tosquice Os inimigos são bem brabos né, pelo visto Mandar um cachorrinho que é o melhor que a gente faz né, meu irmão Tá bom Vamos pegar aqui um Ai Jota, tirou um monte de energia minha Filha da puta Toma cachorrinho Caralho, tomei uma pressão agora aqui rapaziada Passou Poxa Foi braba a coisa aqui hein Porra, tinha mais um filho Toma rapaz Sim Também Tira muito dano Acho que tira du... Acho que o dano é duplo né Olha ali cara Ah não, o que é isso? É muito dano Vamos lá 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 Também Beleza Vai embora Acho que é o chefe, hein? Ah, não. Tem mais uma tela dessa do frigorífico. Mudou as quantidades de mercadoria que passam pelo depósito, né? Mika, líder do escabal. Caralho! Tem que guardar o duplo pra quando for pra usar algo especial, né? A câmera lenta. Senão não vale. Não é que não vale, mas vale mais de outro jeito. Boa! Boa! A câmera é o nosso pior inimigo, né, rapaziada? É muito foda a câmera. Vem embora. Encontramos a chefe, né? A Mika. Tomika. Me cagando. Beleza. 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 Viu que quando eu me apertei eu pulei em cima dela? Então. Fator surpresa no final da fase, hein? Muito vagabundagem. Vem embora, meus filhos. Ah, não é o final da fase, hein? Toma. Agora, meus filhos, tem que ir até a ilha da mansão do Whisper. Whisper, o Whisper é tipo suspiro, né? Acho que é o nome do chefe. Cara, agora vamos lá, né, meu? Seja o que... Seja o que for. Vamos lá. Essa parte aqui é braba. Tá? Não é mole, não. Não, não. Não, não é mole. Não, não. 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 Aqui eu já boto o rifle. Sempre lembrando de pegar as energias né cara. Fica abaixadinho aqui ó, espera ele vir. Não era a melhor opção essa, mas vai ser assim. Deu, chamei o doguinho. Tá bom. Beleza, passamos rapaziada da parte carniça da fase. Essa parte é difícil cara, parece fácil, mas não é. A gente vai por aqui e vamos pegar mais um coletinho né rapaz. Um coletinho, acho que a energia eu já peguei ali. Tá isso aí, vamos embora. Vamos entrar na garagem do cidadão. Mandei o cachorro, azar. A gente precisa pegar um checkpoint rapaziada. Entendeu? Olha aí, tranquilo. Tão indo pro último chefe aí. Ô vagabundo, sobe direito isso? Aqui eles tem um checkpoint, tamo tranquilo. Beleza, passamos a linguiça nele. Agora a gente vai encontrar a refém pessoal. Olha quem é refém. É filha dele cara. Agora o bicho pega. Era isso cara. Olha a linguinha, olha a linguinha, olha a linguinha dele. Caralho, ela enxergou tudo vermelho e quer matar a gente. Chama o dog e passa a bala nela rapaz. Vai lá. Já era. Zeramos o joguinho filho. Mais um pra conta aí rapaziada. Esse foi Dead to Rights Reconing. Exclusivo do PSP. Mais uma gameplay até zerar. O canal aí ó. Um brinde de Coca-Cola aí pra vocês. Agora ó mano. Liberamos a skin do último chefe aí ó. E também o Super Copy Campaign Mod. Que é o... Que é o modo difícil. Vamos salvar ele. Pra caso eu queira fazer um dia né. A gente... A gente faz. Caso a gente queira jogar numa live, sei lá. Pra não precisar zerar de novo pra habilitar né. Então. Isso aqui é os créditos ó. Se eu for segurando aqui vai passar tudo ó. Ó o doguinho lá no fundo ó. Isso aí. Valeu rapaziada. Dá. Um abraço aí pra quem acompanhou até aí. E não esquece de deixar o like se chegou até o final aí. E é isso aí meu. Bota nos comentários aí se vocês querem mais jogos de tiro nesse estilo aí. Que tem uma pá de jogo pra gente pegar aí. Valeu rapaziada. Dale.